olá pessoal tudo bem com vocês e hoje estamos em Yasmin Sim 2 é isso mesmo gostei muito desse jogo e hoje estamos em... vamos ir no... na via 4 mesmo vamos usar o... o Hyundai Hot 10 série 400 fase 2 mas antes disso, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também... é... nossa esqueci curta também, comenta e tudo deixe seu like também para fortalecer o canal também então vamos lá, sem enrolação bora para o vídeo que seja, jogo, vídeo, tudo a mesma coisa e... e... ó... ali ó... também tá faltando tá ali via 4, via 4, via 4 e... próxima expansão e... e... via aqui a buzina e... 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 não, na verdade era minha madrinha aqui, é, pedindo o controle Começar É crime Comércio dentro dos trens Vendedores coreanos Saída de emergência Só que não tem nenhuma porcaria Nenhuma de saída de emergência Trilho tudo torto A foca da sanfona Não, sanfona aqui nada É do trompete Não, é a foca do saxofone Acesso da linha 3 vermelha Mostrar pelo Olha ele aqui Canal de relacionamento Negó da Vivo Porcaria aí Que cortaram aí A minha luz ontem Aí da minha casa também Faz parceria com a NET Com a Claro Tudo aí Telemarketing aí Porcaria Desgraçados Vai, vamos continuar Próxima estação Next Station Higienópolis, Mackenzie Higienópolis, Mackenzie Higienópolis, Mackenzie A descida De regulamento que eu nunca nem vi Tem porcaria nenhuma de regulamento que nada Acho que é mentira Já fechar já É agora aí Departe For the next station Paulista Arriving Transferência para linha 2 do metrô Ah, verde Do metrô Two green Olha ali ó Tá ali ó Saída de emergência Só que não tem Atenção De 15 a 20 de novembro O túnel entre as estações Mas é desse ano Ali ó De novo ó Saída de emergência Só que não tem A outra ali ó A outra ali ó Opa, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Olá, tchau, em vez de olá é tchau. Mas aqui nem é a consolação, velho, isso aqui é paulista. Tá diferente, aqui tá com a daquitada de desenho e aqui tá com o do real. Na verdade botaram uma locomotiva japonesa, né? Queria que fosse um metrô realzinho, realzinho, né? Queria que as partas de plataforma abrissem também, né? Pra ficar mais realista, né? Mas não. Olha lá, desenhado ali, ó. E o do real. Próxima estação. Lá, passageiro. Um aviso sonoro de fechamento das portas existe para te dar segurança. Não vou passar bem antes de levantar, né? Olhe, velho, Espírito, nего? O outro? Certo a dada, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO REG quelque part A CIDADE NO BRASIL FADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não. Olá, passageiro. Um aviso sonoro de fechamento das portas existe para o de dar segurança. Não entre nem saia do trem após ouvir o sinal. Comidado. Olá, passageiros. Doar closing towers are given for your safety. Please, do not enter or exit the train after hearing's app. Thank you. Próxima estação. Transferência para... Minha nova esmeralda das pequeninas. Ai, ai, é meu. Minecraft. Mentira, só que não. Era para ter referência. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pesquisa aí. Então... Ok. Vamos lá para a Butantã. Epa Joguinho do dinossauro Doce internet Ai meu Deus É, deu erro Game over Nem gosto muito desse jogo aí Pocaria Ah, agora foi Via 4, trabalhe conosco Não, não Porque eu acho que os metrôs lá é tudo é Será que é por 30 anos mesmo a via 4? Acho que não Acho que são uns 10 anos isso daí Pra que trabalhar lá Sabendo que os metrôs lá é tudo automático, né? Ah, não Na verdade os metrôs são feitos São pelo sistema de CBTC lá Tudo E é computadorizado lá Pra os carinha lá na Não sei se é ou não Lá na central de comando Já que agora a via 4 E a via mobilidade Que é agora a linha 5 E lá E fizeram aí a A cor, né? De serem Linha de metrô De metrô privada, né? Então ficou Assim mesmo, né? Só tô esperando então da linha 4 Não, linha 4 que nada Linha 5 É fazer o vídeo do metrô da Frota F Pois eu já tenho Mas eu não vou revelar ainda É secreto O que é isso? Olha Nossa senhora Compraram uma TV LG No negócio da estação Meu Deus Botaram é Negócio ali Ok Ah, negócio de propaganda Próxima estação Next Station Ah, é Porta digital Ainda existe isso Eu acho lá Procura lá Notícia lá Do vagabundo lá Do menino lá Que é o maior safado Pilantra Filho de uma rapariga Hetro É Desrespeitando Os outros passageiros A população brasileira De São Paulo Meu Deus do céu Esse cara tinha que ter vergonha Na cara Do que ele fez Devia ter vergonha Na cara Devia ter vergonha Na cara Vem aqui Notícia Vai Oxe Que que é isso O trem que teria colidido Na minha 4 amarela Do metrô É visto em operação Hã Que Ele daí mesmo Ou 417 Tô com 417 não Né Nossa Eu tô com 417 Não Eu vou ser amaldiçoado Agora Eu vou ser amaldiçoado Eu vou ser amaldiçoado Eu vou ser amaldiçoado Por esse Mano Ó Eu tô aqui ó Não nega Notícia Vai aparecer aqui ó 417 ó 417 aqui 417 aqui Que 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 Seria coincidência ou não Mas como assim Mas como assim Próxima estação Terminal Vila Sônia Opa Mudou Aí a mulher A mulher A voz da mulher Terminal Vila Sônia Ó Jovem aprendiz Ó Não Não Eu não vou trabalhar lá Por causa que os metrôs São todos automáticos Né Então Nossa Depois daquela Daquele negócio lá Nossa Eu nunca Nunca mais vou me lembrar Eu nunca mais vou me esquecer disso Eu vou ser amaldiçoado Pelo maldito metro Pelo amor de Deus Você é amaldiçoado Você é amaldiçoado Amaldiçoado Só pode Só Pode Te Innovate Música 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 Deixa eu ver aqui Ó, falso cadeirante, ó Era um cadeirante, era um, ó Homem finge ter problema Na perna para enganar E pedir esmolas no metrô, ó Depois eu vou Passar esse daí, eu vou passar esse Vou botar o link, porque eu sou obrigado A falar, eu sou obrigado a falar Eu vou só mandar no grupo Que eu tenho, que eu não vou falar O nome, né Olha o pátio Olha, engana Enganoso também, ó Olha os outros Metrô aí, ó Vou indo aqui Calma aí, deixa eu salvar uma coisa aqui Mano, só tem um monte de 408 8, velho Como assim? Não, isso aí é brincadeira Bom, mas isso aí foi o vídeo Vou pensar, isso aí foi o vídeo Se quem gostou, deixa o like aí Se inscreva no canal Bom, é isso, até mais Tchau 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 Tchau